É isso aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre algumas questões aqui. Primeiro, quem que é de São Paulo, capital, ou que vai em São Paulo na Revestir? Eu quero marcar um encontro com os inscritos do meu canal e também com os alunos do curso aos legistas.net, pessoal, nós vamos estar no dia 15 na Revestir em São Paulo. Como vocês sabem, a Revestir é uma das duas grandes feiras de construção do Brasil. Então, todo ano a gente tem essas duas feiras aí e eu vou estar dia 15 na Revestir, pessoal, passando aí nos estandes dos nossos quatro assinadores, conhecendo coisas novas. Para quem é do ramo de construção civil, pessoal, tem que ir na Revestir pelo menos um dia. Pelo menos um dia tem que estar lá. Porque assim, é como eu digo no curso aos legistas.net, pessoal, que a Revestir é uma coisa que você tem que ir todo ano, se você puder, pelo menos um dia. Ela vai ser do dia 13 ou dia 16. Pelo menos um dia você conhece todas as novidades do nosso ramo, da construção, acabamento, pintura, tem tudo. Então, pessoal, a gente tem as duas feiras. Tem a Feicon, que é em abril, e tem a Revestir, que é agora. Então, a galera que puder ir lá vai poder trocar uma ideia comigo. Eu vou estar indo, pessoal, nos estandes da Quartzulite, patrocinadora do nosso canal. Nós vamos estar lá. A Quartzulite solicitou nossa presença lá para estar conhecendo as novidades da marca. Está integrado com o pessoal. Então, o Flo Frans, convida a galera para ir lá no estande da Quartzulite. A gente tira foto de todo mundo junto lá. Então, eu vou estar lá, pessoal, na parte da manhã, no estande da Quartzulite. A feira começa às nove. Então, das nove até às onze da manhã, meio-dia, eu vou estar no estande da Quartzulite. E na parte da tarde, eu vou estar no estande da Molde em Plas, que tem uma mega novidade para vocês. O estande da Molde em Plas vai ter uma coisa lá, pessoal, top de linha, que, assim, era o sonho. Meu sonho se concretizou. E, em parceria com a Molde em Plas, a gente conseguiu trazer a Montolite, marca italiana de máquinas para o Brasil. Então, pessoal, quem estiver em São Paulo vai poder ver em primeira mão as máquinas da Montolite. Já vão estar expostas lá no estande da Molde em Plas, que também fabrica o Nivela Piso e muito mais ferramentas que vocês já viram no nosso canal. Recentemente, eu usei aquele suporte de régua para sentar o Metro White, vocês viram também. Então, eu vou estar no estande, no período da tarde, eu vou estar no estande da Molde em Plas. E também, pessoal, fui convidado especialmente pelo departamento de marketing da Embramaco, indústria de porcelanatos e revestimentos. Também para estar visitando o estande, nós estamos formulando uma parceria também com a Embramaco, trazendo muitas informações sobre porcelanato para vocês também. Então, quem estiver lá, pessoal, vai estar conhecendo a gente, vai estar tirando foto, a gente vai estar gravando vídeo para o canal, a gente vai estar interagindo com o pessoal, com o público. E aguardo todos vocês lá na revestir. Eu vou estar lá dia 15, viu, pessoal? E aguardo todos vocês lá na revestir.